Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Investimento em Valor, de Graham Abuffey Allen. Por, Bruce C. Greenwald, Judy Kahn e outros. A base deste livro é o curso sobre investimento em valor que Bruce Greenwald ministrou na Columbia Business School por quase 25 anos. Seu objetivo no curso, e nosso objetivo no livro, é ajudar o investidor que opera seguindo a tradição de Graham e dada a estar do lado certo do balcão. As etapas incluem a busca pelos ativos certos, sua adequada avaliação, o aprimoramento da estratégia de pesquisa e uma gestão de risco que protege o investidor da perda permanente de capital. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto